Nesse vídeo eu vou te ensinar como dormir rápido, em um minuto, usando a respiração. É tranquilo, leve e sossegado. Qualquer pessoa pode executar essa técnica se conseguir prestar atenção até o final do vídeo, principalmente a explicação que eu vou fazer para você agora. Se você tem uma condição nesse exato momento de deitar ou ficar numa posição que você pode dormir após assistir o vídeo, então eu recomendo que você faça isso para que você já esteja assim, no jeito, para a sua boa soneca e tenha ótimos sonhos. Primeiro de tudo, o que é que está mantendo você acordado nesse exato momento? Primeiro de tudo, é porque você está com o seu sistema simpático ativado. O sistema simpático de simpática não tem nada, ele apenas faz com que você se mantenha vivo. Então ele libera a produção do cortisol e também ele ajuda você a ficar esperto, mesmo durante a noite. Mas então como é que você pode desligar o seu sistema simpático e ligar o seu sistema parasimpático, que é o antagonista dele, que te ajuda a relaxar e dormir tranquilamente? O segredo está aqui, atrás da sua nuca. Existe um nervo aqui, na verdade esse nervo se estende do seu cérebro até o seu intestino, mas ele fica concentrado aqui na sua nuca, ele funciona como se fosse uma ponte ligando o seu cérebro com o resto do seu corpo. Ele se chama nervo vago, não vou explicar muito sobre ele aqui, se você quer uma aula aqui no YouTube gratuitamente, deixa seu comentário que eu irei postar esse vídeo sem nenhum problema. Mas vamos ficar focados aqui em como você pode usar esse nervo vago para poder desligar o sistema parasimpático, ou melhor, desligar o sistema simpático e ligar o sistema parasimpático. Como a maior parte desse nervo fica localizado aqui, então nós podemos estimulá-lo através de massagens. Então você vai pegar o seu dedo polegar e indicador das suas duas mãos e aí você vai fazer massagem aqui, você vai colocar como se fosse um anel enfiando no seu ouvido e você vai fazer movimentos circulares para frente. E você vê que aí está trabalhando a sua nuca, está tirando a tensão da sua nuca. Aí você volta, faz um pouquinho para frente cinco vezes, para frente seis, sete, quanto você quiser. E aí depois vamos colocar a respiração, porque você já está preparando o seu nervo vago para trocar o sistema. Agora para você poder dormir tranquilamente, sossegado em um minuto, você vai inspirar por quatro segundos. Você vai segurar a respiração por sete segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí na hora de soltar o ar, você vai abrir a boca e tentar colocar a sua língua na nuca. Não precisa colocar literalmente encostando na nuca, tem gente que não consegue, mas pelo menos tentar estimular a nuca usando a sua língua assim. Vem que você coloca o seu queixo para dentro e solta a água. Até acabar o ar dos pulmões. Repete o processo agora, já estou até mais relaxado aqui. Aqui, inspira, um, dois, três, quatro, segurou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E soltou o queixo para dentro, mingo lá na nuca. Se certifique de soltar a respiração completamente. Agora eu vou te deixar aí repetir mais uma vez essa técnica e silêncio. Se você gostou desse vídeo, só peço que você se inscreva no canal. Também fique à vontade, né? Se você está assistindo esse vídeo de manhã e ainda não vai dormir, fique à vontade também para assistir esse outro vídeo, como que você pode relaxar e respirar melhor. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!